Hello, Filipaos! Não ri, isso aqui só mostra o quanto eu sou uma pessoa responsável com os meus compromissos, porque houve um engano. Quando eu me despedi de vocês no passado, eu achei que eu teria mais tempo de férias, de descanso, de transformação, e eu tava passando pela minha transformação, testando novas cores de cabelo, quando de repente, pá, meu celular toca. O portal se abriu e eu tive que vir pra cá, vim me trocando até no caminho, foi uma correria danada. Tô pensando se eu volto com o meu look antigo, aquele cabelo era babado, né? Mas eu tô gostando de algo mais exótico assim também. O que vocês acham? Eu achei assim meio diferente, Filipa. Ah, eu não ligo pra sua opinião, o que importa é o que meu namorado acha, é isso mesmo, namorado. Eu arrumei um amor de verão. Depois eu conto mais pra vocês sobre ele. Ai, me desconectei tanto de castanheiras que eu preciso me atualizar e saber tudo o que tá acontecendo. Roda o Fili Power! Iniciando o Fili Power. Que coincidência, né? O Patrick que supostamente tinha roubado o troféu, de repente voltou pro sec e você de repente ganha esse castigo. Que coisa, nossa. Tá bom, Rosalina. Fui eu que roubei o troféu. Feliz agora? Pronto? Olha, Rosalina, você tá arrasando, hein? Tá se inspirando em mim? Investigou muito bem e com pouquíssimas dicas. Agora eu quero saber, a Karen confessou? Você se juntou com alguém do lado do Vila. Não começa, Rosalina, você falou que eu não ia falar pra ninguém. Eu disse? Rosa, eu tô brincando. Eu juro que se você abrir a boca, eu nunca mais olho na sua cara e nem falo com você. Tá, mas pensa comigo. Você aqui divide os lados, certo? Mas acabou se juntando mais. Porque além de Romeu e Julieta, Alex e Lívia, tem você e o Patrick. Mas é diferente, a gente não é um casal e nem viramos amigos nesse meio tempo. Chora que a Rosalina tá ó, sambando na cara da Karen. Querida, quando você precisar é só chamar. Mas não agora, porque agora eu quero saber como que tá o meu Lilé. Olha, Alex, eu não sei você, mas eu acho que esse é o momento certo pra... É, pra... Ah, para de ser bobo, vai. Ai, caramba. É, 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 eu tenho que... Pra onde? Eu preciso dar comida pro meu irmão. Ah, ele não sabe comer sozinho? Não, a gente se fala depois, tá? Ah, não. De novo isso, Alex. Será que o primeiro beijo do menino e ele tá inseguro? Só pode ser. E faz sentido, porque a Lívia já namorou o Theo. Ou seja, ela é mais experiente do que ele. Nós mulheres já somos assim, mais evoluídas, né? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ligar pra ele, pra ele confessar isso logo de uma vez. E acabar com essa palhaçada. Ai, oi, oi, boy. Deixa eu te falar uma coisa. Chega com esse papinho de enrolar e não demonstrar sentimentos. Isso é coisa do passado, tão brega. Então fala o que que é. Como é que eu falo isso? Eu não sei, só fala logo. Alex, eu não tô entendendo. Eu nunca beijei. O quê? É. É isso mesmo. Não. Não, pá, para. Para, para de me zoar. Tá vendo? É por isso que eu não queria falar. Não é engraçado. Tá. Tá, eu parei. Eu sabia que isso ia acontecer. Eu sabia. Não, não, desculpa, não. Agora é sério. Agora eu parei. É que... Você tem esse jeito tão confiante e seguro que eu nunca pensei. Ai, prontinho. Como é bom ter amigas como eu, né, Alex? E assim estamos construindo um casal maduras e lindinhos. Eu sei que isso deve ser algum assunto importante pra você. Muito. É, mas essa é a minha profissão. Eu não faço caridade. E pelo pouco que você me disse, essa deve ser uma investigação cara e demorada. E pelo jeito nenhum dos seus pais vão me pagar pelo serviço, certo? Essa é a minha amizade. É tudo o que eu tenho. Eu tô junto desde o ano passado pra comprar um videogame. Mas eu vou ajudar meu amigo. O que você acha? Crianças, desculpa. Eu precisaria de pelo menos cinco vezes esse valor. Essa investigação, de fato, ela é cara. Eu, provavelmente, vou ter que fazer algumas viagens. Vou ter que convencer alguns contatos. Tudo isso tem o seu preço. Vamos fazer o seguinte. Quando vocês conseguirem juntar o valor que eu tô pedindo, a gente volta a se falar. Pode ser? Hum? Com licença. Hã? E esse detetivezinho aí de novo vai atrás de ajuda? Como assim? Essa é a minha missão. É que o Theo preferiu garantir mais uma ajuda. Pois erramos com o James. Ah, não. Calma aí, querida. Garantir ajuda? Como assim garantir outra ajuda? Eu já tô na missão. Ai, ó. Quer saber? Eu lavo as minhas mãos. Quero ver se esse detetivezinho aí vai conseguir fazer alguma coisa. Se vai conseguir fazer um querso do que eu faço. Mas o detetive não irá investigar. Pois o dinheiro dado por eles não foi suficiente. Ai, olha só. Que coisa. Vocês vão ver só. Já já eles vão vir correndo atrás de Filipe a Pessoa. Hélio, eu vou indicar um psiquiatra pra você. Entendeu? E considere isso uma trégua. A única coisa que eu quero de você é que você confesse e pare de mandar cartas românticas pra Clara, pra minha mulher. Escuta aqui, Hélio. Em consideração a você, eu vou medir bem as minhas palavras. Mas eu não vou admitir. Eu quero deixar bem claro que você desrespeite a memória da minha esposa, que inclusive era sua amiga. Gente, o Hélio pirou o cabeção dele reluzente, né? Pra que toda essa agressividade? Que essa história ainda de admirador secreto já passou. Relaxa, esfria a cabeça. Uau, olha só essa casona, gente. Você nunca tinha visto ela, não? Eu não. De quem é? Do príncipe. Príncipe? Tem um príncipe em Castanheiras? Mas é um príncipe de verdade? Não, é que só chamam ele assim. É, eu já ouvi falar dele. Dizem que ele é um cara bem solitário, que vive isolado e nunca sai de casa. Sim, ele só aparece uma vez no ano. E só na festa de aniversário do bairro. Fora isso... Bizarro. Hum, príncipe, esse nome tá sendo muito falado em Castanheiras. Vamos ver só. Ele é misterioso, é o morador mais antigo do bairro e ainda vai decidir qual bolo vai ser escolhido pra festa. Tô ansiosa pra conhecê-lo. Acho que ele vai me ajudar bastante. Como assim? Não, perdeu seus brinquedos? Tudo bem, agora trufa uma cachorra, Ellen. Eu sei. Meu Deus do céu, como é que você perdeu nossa cachorra? Dá um tempo, Karen. Você não tá vendo que ela tá chorando? É óbvio que ela não fez de propósito. Desculpa. Eu não queria perder a trufa. Só que ela saiu correndo e eu perdi ela de vista. Eu fui atrás e eu não achei ela. Tá tudo bem, tá? A gente sabe que não foi de propósito. Meu Deus, Ellen, querida. Perder uma cachorra assim, de novo, não dá. Lá vai eu resolver mais um problema em Castanheiras. Se bem que eu posso pedir ajuda para os mini queridos ajudarem os pedalzeiras que estão bem lentos para chegarem no MDI. A gente sabe que eles são mais desprovidos de inteligência, né? Olha aqui, Alex, é o seguinte. Ou você acaba com esse namoro, ou então, todo mundo fica sabendo porque eu vou contar. Até porque parece que vocês fizeram isso escondidos, né? Tá bom. Os nossos pais já sabem mesmo? Acontece que nossos amigos não. Mas pode ficar tranquilo que eu vou fazer o favor de contar para eles. Ai, meu Deus, para que isso, hein, Karen? Eu que pergunto para que isso, Alex. Você não percebe que você está sendo ridículo? Eu não falei? Adoro vocês juntos, mas eu sabia que isso não ia durar em segredo. Isso é um prato cheio para a Karen, né? Ela pode contar isso para todo mundo. O que eu acho que seria até melhor. As coisas iam ficar esclarecidas. A gente ia perdoar o Alex de novo. Para ver se esse amor dele pela Lívia vale essa luta contra tudo e contra todos. É que você e o Alex estão namorando. Não sei o quê. Ah, inclusive eu já falei com ele e coloquei um pouco de juízo na cabeça do Alex. E parece que ele não quer mais nada com você. Olha aqui, Karen. Vamos esclarecer algumas coisinhas aqui. Ameaçar o Alex eu até entendo. Agora, Lívia, não. Não esquece, queridinha, que você também tem segredos. Concentração, respira e solta. Solta a bacia. Solta a bacia. Solta a bacia. Ok. Só uma pergunta. Por que a gente tem que passar essa vergonha toda? Para que serve isso? Isso não é vergonha, meu amor. Isso é um exercício de relaxamento da musculatura da face. Querido, na face O que importa mesmo é a massagem facial Que dá um lifting instantâneo Não essa maluquice aí que você tá fazendo Ai, gente, o próximo, pelo amor de Deus Você recebendo quatro pessoas assim em casa de surpresa É só você mesmo Peraí, você falou quatro pessoas Mas vocês só estão em um, dois, três Minha boca, essa sá Tá, tá bom Essa sá Essa sá Será que ela é? Uma fôpura Você tem que ver que gracinha que é a sá Sá, olha só Eu não sou de fôpura Eu não sabia, prima Você vai ver Você espera um pouquinho pra você ver que gracinha que é a sá Sá, sá Ai, sá, sá Que coisa linda Eu adorei seus novos visitantes, Glaucia Já tô muito ansiosa pra fazer amizade De onde eles são? Dos Estados Unidos É sempre bom ter amizades no exterior, né? Eu só não sei se pra Glaucia vai ser bom Mas aí também já é um outro papo Para, Alex, isso tá chato Chato é o que você faz com todo mundo Que tenta se aproximar de alguém do lado vila E agora eu vou fazer igual com você Pra gente ficar kit, né? O que você vai fazer? Nada Mas eu já falei Se você abrir a boca pra alguém de mim e da Lívia Você já sabe Pronto Tá vendo, Karen? Tem que tomar cuidado com os seus segredos Esse aí mal durou Até porque segredo não é segredo se todo mundo sabe Como vai o senhor? É, eu sou o Ian e... Dimitri Nath Ellen Muito prazer O senhor deve ser o príncipe, né? Correto Mas o senhor é um príncipe de verdade mesmo? Com coroa e tudo? Não Meu sobrenome é príncipe Por isso me chamou assim Olha aí, um homem misterioso Finalmente eu conheci o famoso príncipe Eu não senti medo, não Não senti engraçado Porque eu tenho um feeling bom Eu geralmente sinto Eu acho que muita coisa vai acontecer ainda Ai, vamos acompanhar Ô querida, como é que você deixa eu apresentar o Fili Power de hoje inteiro Com o cabelo desse jeito? Isso aqui é minha imagem Eu tenho uma imagem a zelar e tudo isso Isso é culpa sua Por que você não fez nada? Mas Filipa Não, mas Filipa nada Agora eu tô aqui Parecendo uma coitada artista Sem assessoria Sem apoio Sem imprensa Amanhã eu vou sair nas revistas E eu vou ser cancelada E vou me xingar E vou falar que meu cabelo tá horrível E eu vou ficar mal E eu vou chorar E eu não vou querer apresentar nunca mais Porque todo mundo é... Música 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 Música